Olá, gestor! Você que tem o desafio e a responsabilidade de conduzir a sua escola, não perca o Gestão em Foco. Ele é um programa de formação online que traz materiais com linguagens diversificadas para subsidiar o seu trabalho junto à comunidade, incentivar boas práticas de gestão escolar e promover a reflexão para a construção de uma escola de qualidade. Legenda Adriana Zanotto